Esse é um presente meu e do seu papai, tá bom? Não é novo, mas é o suficiente pra você começar a usar as redes sociais, tá bom? É um celular antigo, mas é pra você poder usar e aprender, tá bom? Mas não é pra ficar muito tempo no celular também não, vai ter horário, tá bom? É, pra poder estudar, pesquisar no Google, tá bom? Chegou alguém. Vamos lá ver quem era, né? Você acha que ela é muito nova, com oito anos, pra gente tirar um celular? Ah! Ela vai todas as outras, né? Ela quer. Não sei, com quantos anos vocês ganharam o celular, gente, vocês? Eu acho que tá na hora, né? Só que tem que controlar, né? Senão vai ficar o dia inteiro, né? É, ela pode até ligar pra gente da escola. Pois é. Jotinha? Oxe. Cadê a chave? E aí, Jotinha, tudo bom? Como você tá? Beleza, você. Tudo bom, a gente pode ajudar você com alguma coisa? Então, eu vim pra passar uns dias aqui, que meu pai foi viajar, e eu vou passar uns dias aqui. Ah, é? Ah, você vai... Ele te avisou o Jota? Não, nem pediu nem nada. É. Ah, é. E que lindo, vai ficar o C e a Eloísa morando na mesma casa, então. É o quê? Aham, eu vou fazer uma surpresa de quando ela chegar da escola. Ah, entendi. O que é isso, Gabriel? Ele e a Eloísa na mesma casa? É, a gente cuida, né? A gente cuida. Ele fica no quarto dos meninos e ela no das meninas, como sempre, ué. Faz as refeições aqui, façam as tarefas juntos, ajuda ela a limpar os afazeres da casa. Sem negócio de namorico vocês, hein, que eu tô de olho, agora eu vou ficar igual carrapato velho em cima de vocês. Você tá entendendo, né, Jotinha? É bom que você tá aqui, que nós temos uma conversa muito boa, né? É, depois daquele lance do encontro, né? É, exatamente. O daqueles têm escondido. Não deixou ninguém com medo, não. Coitado dele. Não tô deixando ninguém com medo. Eu? Imagina? Ai, Manu. Tá com fome, Jotinha? Tô. Vamos dar uma vez pra ele comer, vai. Vai, vamos pra cozinha. Vai comer alguma coisa, pelo amor de Deus. O Jotinha e o Luísa na mesma casa. Não é? Não sei se eu gostei dessa história não, hein? Ah, Gabriel, não é a primeira vez que o Jotinha pede pra ficar aqui, né? É, e eu vou me comportar. Fazer o quê? Gabriel, vou fazer o macarrão da Minnie do Mickey, que a Manu ama, mas os recheios são ou atum ou ovo. Por que não os dois? Atum com ovo? Não sei. Pergunta pras crianças. Crianças. Ó, temos duas opções. Atum ou ovo? Um macarrão? Ovo. Ovo. Ovo, então. Então é ovo, né? Macarrão com ovo. O que a Isadora Torresmo tá fazendo aqui? Não é aquela Torresmo? Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bom? Bruna, ela trouxe comida pra nós. Eu descobri onde você mora outro dia, eu vi a placa Torresmo aqui na esquina. Não era onde vende Torresmo? Não era a casa dela? Enfim, o que é isso que você trouxe aí? É um bolo, né? Hum, com uma cara boa, hein? Nossa. Você viu? Não. Viu o que fez? Ai, dá pra pegar um pedacinho. Não, não é pra você não, Bru? Oxi, tá vendendo então? Eu compro. É, a gente compra. É que eu fiquei sabendo que o Jatinho vai ficar alguns dias aqui. Aí eu vim trazer uma sobremesa pra ele, né? Sobremesa pro Jatinho. É o quê? Luísa tá sabendo disso? É. Não. Entra aí que nós comemos um pedaço também. Isso, vai. Tante aula, não menina. Ai, não. Hoje não tinha aula. Eu fiquei encarada fazendo esse doce. Ah, não tinha aula. Ele tá mordido. Gente, deixa eu ver. Ai, foi meu irmão que mordeu. Ele pegou o garfo assim comigo. Você que fez, então? Nossa, então tá, né? Você viu que eu fiz um... Ficou em casa pra fazer sobremesa. Um Jatinho. Um Jatinho. Gente, vamos ver esse negócio aqui, Bru? Eita. Tá estranha essa história, hein, galera? Tá. Tá? Ai, que bom. Que Jatinho. Olha, um bolo delicioso. Pra mim? É. Nossa, tá com cara boa mesmo. Tá com cara boa mesmo. Não. E aí? Coitada. Não é pra gente que você trouxe pra casa, não é? É. Então. Você vai comer tudo isso sozinha. Pois é. Mas como é que eu vou comer? Com a mão? Ah, na verdade, você pega. A minha casa nem é tua. É? A gente só vai entrando assim, pegando as coisas. Meu Deus do céu. Ei. Isso, pega. Não precisa ficar funcionando as coisas, não. Boa gaveta. Nossa, estragou a sua gaveta ainda. Obrigado. Ai, Jatinha. Seu cabelo tá tão lindo. O que você fez? Não, eu só fui na campainha. Eu tô. Ô, meu Deus, quem que é agora? Bruna, mas ela tá dando bolo na boca. Ela tá dando bolo na boca dele. Mas. Mas. Mas gente, do céu, se a Luísa vem se tá querendo. Coitada, a menina tá morta. Tchau. Tem que. Paula? O que tá Paula fazendo aqui? Oi. Paula, tudo? Paula? Tudo bem? Tudo bom? O que que você tá fazendo aqui? A professora sorteou e eu vou ter que fazer uma atividade muito curtinha. A professora sorteou? Matéria do quê? História? Hum. Eu não gosto da matéria de história. É pro Jatinha. Que jeito? É salgado. Salgado? Ele tá aí, né? Posso entrar? Ah. Pode. Tá bom, obrigado. Deixa o salgado aqui com a gente. Não, é pro Jatinha. Deixa, 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 com a gente. Jatinha? Ô, Prô. O que que esse menino tem? Não sei. Essa história tá meio estranho, não tá? Não tá? Ai, gente, ó. Vamos tirar todos os telefones do gancho, porque quando toca a campanha aqui em casa, gente, é o telefone que toca. Eu não aguento mais essa campanha tocando. Eu também não. Paula da gangue, trazendo o salgado pro Jatinha, certo? É, tá envenenado. Tchau, meu senhor. E a outra ainda tá dando o salgado. Ai, meu Deus. E a outra ainda tá dando o salgado. E a outra ainda trouxe uma coisa pra você. Salgado. Salgadinho? Sim. Deixa eu checar isso aqui. É, vê se tá tudo certo aí, Bruna. Você sabe como que essas meninas são traçoeira. Não come nada não, viu? Vê se tá tudo certo, primeiro. Eu vou envenenar a gangue, minha filha. Eu tenho que saber se não tá envenenado isso aqui. Se você quiser, eu posso até comer um na sua frente. Então vai, come um. É, então pega um. Isso não tá envenenado. Deixa eu aproveitar e também comer um, pra ver se tá envenenado também. Também. É pro Jatinha. Abra aqui. Jatinha. Bruna. Cheirando moleque. Não parece que tá envenenado não, mas... De novo. Campainha. A gente já volta. Vai. Eu vou achar que essa história. Vocês são amigos? Gente, é o seguinte. Quer saber? Eu não conheço mais meninas vir aqui nessa casa atrás de Jatinha, viu? Eu vou atacar pra fora. Vem aqui. Vem aqui. É, boa. Boa. Não tem mais gente entrando aqui nessa casa, não. É isso aí. Porque a Eloísa vai ficar brava. Eloísa vai ficar brava com todo mundo e vai acabar soltando com a gente, por favor. Vai, amor. Vai, amor. Vou nem fazer almoço. Essa Paula trouxe salgadinho. É... É o Henrico. Henrico? É. Henrico? Ah, não, Henrico. Com flor na mão, até tu atrás de Jatinha. Não é? Como assim? Ah, bom saber que a Jatinha tá aí, mas isso não é pra ele, não. Não? É pra quem? Pra Manuzinha. É o... É o quê? Pra quem? Pra Manuzinha. Pra minha filha? É. Ah. Ô, Manu, visita pra você. Uma flor pra outra flor. Mas vem cá, Henrico, me desiste uma curiosidade. Você não mandou até um carro de som pra minha casa atrás de Esther e você não gostava dela? Vem aqui que é pra você. Você não gostava da Esther? Então, eu fiquei sabendo que a Esther tá paquera e não gostava. Aquele cabelo azul, né, filhos? O do Bis? O Bis. Ah, que o pai dele é o baixinho, é o tampinho assim? Ele vai te bater, Gabriel. Para de chamar ele de baixinho. Eu não esqueci, ele faz o segundo livro também. E daí, como ela não me traiu ainda, eu quero trair ela primeiro. Então, agora eu tô fazendo ela de loura. Que coisa feia, Henrico. E outra, vocês não namoram pra ninguém trair ninguém. Vocês são muito criança pra namorar. Exatamente, os dois. Mas dê a flor, porque eu achei muito bonitinha a flor. É, a flor bonitinha. Vai, pode aceitar, tá? Fala obrigado, mas só isso. Vira as costas e fala, vai embora agora, menino. Gabriel. O quê? Eles são amigos da escola. Menino, fala. Menino, vai. Isso. Isso aí. Não foi pra dentro. Então, tchau, né? Então. Oi, tchau. Quer entrar e comer um salgadinho? Tem tanto salgado que a Paula trouxe? Então, tchau. Ele quer, Gabriel. Salgadinho. Pode ir lá, vai, Bruna. Pode ir lá, pode ir lá. Eu? É, pode ir lá. Vai lá, vai. Pode ir lá. Pode ir lá, gente. O que ele quer agora com o Henrico? O Gabriel, às vezes, é meio louco. Principalmente em relação ao menino, que é ciúme. Eu vou espiar com vocês. Você sabe, Henrico, que o papai da Bruna tem açougue. E você sabe que tem umas facas bem afiadas lá, não é? Imagina assim, pegar assim, desossar assim, uma criança que fica dando... Gabriel. Oi. E aí, vamos lá então comer um salgadinho, Henrico? O que você está falando para o menino? Nada. Você vai traumatizar ele, vai deixar ele com medo. Pelo amor de Deus. Não sei do que você está falando. Pode entrar, viu, Henrico? Vai lá, viu? Vai comer salgadinho, Fih. Esquece da faca. Para. Você está ficando doido? O quê? Ameaçar as crianças? Não, não estou ameaçando ninguém, não. Mas vai ficar dando em cima da minha filha aí. E o Henrico é o menos perigoso daqui. A gente tem que ficar de olho nessas meninas, porque a hora que a Heloísa chega, a Heloísa está lá atrás do Jotinha. Vamos lá atrás deles, vai? Vamos. Pelo amor de Deus. Crianças! A gente... Crianças? Crianças. Ué? Cadê eles? Vamos roubar o salão, né? Mas cadê o churro doce? Eles comeram tudo. Bia, cadê as crianças? Crianças. Eu não sei se elas não saíram. Saíram? Olha. Saíram para onde? Mas o salgadinho está tudo aqui, nem com medo direito. Saiam, não está. Criança. Crianças. Gabriel. Crianças. Oi? Gabriel. Oi. Ali, ó. Manu. O que o Manu está fazendo aqui? Está batando alguma coisa, certeza. Obrigado, só caiu da janela. Manu, sai daí da janela que você está fazendo. Ei. Ei. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou vendo. Vendo o quê? Eu já conto para vocês. Com licença, eu já vou ver. O que ela está? Ela estava gravando, não? Ah, não. Deixa eu ver. Olha, eu sou uma boa filha. Eu também sei cozinhar. Tarde, eu sei cantar. Só sabe cozinhar miojo, né? Só de cor. Eu tenho que criar muitas coisas que você não sabe cozinhar, tá? Ah, tá. Ah, eu sei. Você está brincando em cima do Jotinho. Estão brincando no Jotinho. Não, não sei, menina. Não sabe de nada. Peguei você. Ah, eu vou mudar todo o céu, menina. Que meia. Ah, vai. Eu vou. Ei, ei. Ei. O celular. O celular. O celular que a gente acabou de dar para a Manu. Gente, eu não acredito nisso Vai fazer alguma coisa, Jotinha Vai fazer alguma coisa O celular, alguém pega, pelo amor de Deus, não se estraga Por que você mexeu com a minha parte? Por que você jogou... Jotinha, traz Jotinha, daqui, daqui Meu celular, meu celular, tá funcionando ainda, meu Deus Daqui Esse não é iPhone, não pode cair na água Sai daqui Se livraram Saberam o que vocês fizeram? Saberam o que vocês fizeram? Estragou o celular da Manu Gente, a gente tinha acabado de dar pra ela Porque você me empurrou Ela ganhou hoje Essas suas convidadas, viu, Jotinha? Tá mais do que inconveniente Isso foi muito maldoso, gente Eu vou expulsar vocês Segura isso daqui As duas, isso É, porque vocês falam da Heloísa Ajuda, Henrico Vocês falam mal da Heloísa que eu escutei Mas a Heloísa jamais teria coragem de fazer um negócio desse É Vai embora, vai embora Vai lá pra fora aí, Henrico Ih, que ótimo Agora a despesa fica pra nós Baitada da Manu Meu antigo celularzinho A gente acabou de dar pra ela, gente Eu sei que, tipo, não é dos melhores Melhores, mas era um comecinho pra ela, né E agora ela tá toda chateada, Bru Sabe o que você pode fazer, Jotinha? Pega aqueles doces, aqueles salgadinhos e dá tudo pra ela Pelo menos talvez ela se anime ganhando uma coisinha E obrigado, viu, por pular e tentar salvar Não vamos lá comigo Ah Coitadinha Pois é Força as crianças Não vou falar nada, né Vamos Sabe quem vai falar alguma coisa? Heloísa Quando ela assistir esse vídeo O que vocês acham que a Heloísa vai fazer?